Prime Brasil Construtora Essence Residence, aqui em Balneário Camburi. Altíssimo padrão, dois apartamentos por andar, apartamentos com três suítes, sendo uma master. 128 metros quadrados de área privativa. Área de lazer com mais de mil metros quadrados. Previsão de entrega deste empreendimento, outubro de 2014. Últimas unidades com preços especiais, por um altíssimo padrão. Entrada e saldo em até 84 vezes direto com a construtora. Acesse primeconstrutora.com.br ou ligue 473360-0048. Aproveite!